A mesa muito rica em dados, o que a gente mais discutiu foi que tipo de formação nós estamos ofertando nas nossas instituições públicas, na região amazônica como um todo, indo além do termo norte e com três objetivos. A mesa redonda, a primeira questão é formação docente de qualidade, que epistemologia está sendo discutida. Uma outra questão que a gente também discutiu, segundo ponto, que é a educação do campo numa perspectiva mercadológica. A gente tem criticado muito a sede do agronegócio, do agro-hidro, de um grupo que começa a se apropriar dos debates que a gente vem fazendo e isso tirando o foco do real sentido do que é a educação do campo. E, por último, uma questão de suma importância, que é a resistência. A mesa, educação do campo, que a gente acaba de encerrar, traz em seu bojo uma questão fundamental. A resistência, o combate ao agro, a ideia de uma escola que apenas é classista, burguesa e reprodutivista. Acho que esses são elementos importantes para que a gente pense numa educação de qualidade para o futuro. E você acha que a pesquisa pode dar visibilidade a isso, pode intervir nesse debate? A pesquisa é um outro aspecto que a gente tocou muito, por exemplo, nas pesquisas mesmo que veio desenvolvendo. A gente registra no estado de onde venho de quase 40% de professores não formados para atuarem na área do campo. E a gente enxerga que a pesquisa, os trabalhos realizados com qualidade, além de dar visibilidade, a gente pode fortalecer o sentido do campo para cobrar não demandas, não programas somente, mas projetos de estado para atender essas sociedades, seja os ribeirinhos, os povos de campos, os indígenas, que todos estariam compreendidos dentro dessa perspectiva do que é a educação do e no campo, na sociedade pós-moderna que a gente está vivendo. Porque o que a gente tem, todos os pesquisadores colocaram na mesa hoje, é que há um relativo abandono de parte do estado para as comunidades do campo, principalmente em detrimento da cultura do agro. A ideia que está sendo ventilada aí com isso, sem a preocupação de manter esses sujeitos no campo, os sujeitos saem, abandonam, e aí os grandes centros estão aí recebendo sem estrutura, como consequência violência, pobreza, desigualdade, fome, e mais um quadro de injustiça social muito grande. É o que nós discutimos basicamente na nossa mesa redonda. E aí E aí E aí